Nem tudo é maravilha, tá? Todo mecanismo financeiro, toda moeda tem seus problemas. No caso do Monero, o Monero tem uma inflação eterna, ou seja, sempre terá uma inflação que hoje é de algo em torno de 0,8% ao ano. E que com o passar dos anos, essa inflação será reduzida. Isso porque é natural que o Monero mantenha-se emitindo uma moeda. Sempre que uma moeda é emitida, ou seja, assim como os Estados Unidos emitem dólar, o Brasil emite real, é natural que haja uma inflação futura, decorrente a isso, inclusive. Da mesma forma, são as criptos, tá? Uauzinho, tá? Nesse quesito aí. E vou lhes falar. A diferença que a moeda fiat para as cripto é que, pelo menos, as cripto tem um algoritmo matemático. Não é tipo mudou o governo, eu decidi um plano social para ajudar meus amiguinhos, porque é assim, né? Eu ajudo duas famílias e roubo uma. Eu ajudo duas famílias e roubo uma. Tá entendendo? Lembra? A taxa do PT no governo anterior era de um terço. Um terço de tudo que produzia. Durante todo aquele período. Então, o que que imagina? O que que você imagina? Aqui não. Aqui é uma equação matemática. Então, por exemplo, aqui eu tenho duas linhas. Bitcoin, emissão de Bitcoin e emissão de Monero ao longo do tempo, tá? Então, repare que essa aqui é a taxa de crescimento e vai se manter essa taxa de crescimento. Não tem governo aqui para chegar aqui e dizer, ah não, eu quero fazer um plano de alguma coisa. Meet mais. Não. Isso aqui. Repare que o Bitcoin, a tendência dele até 2140 é extinguir essa emissão de moeda pela escassez. Então, vai ter um problema, não é um problema, né? Na verdade, tem um limite. O Bitcoin tem um limite pré-definido, tá? Pela sua própria equação. E aí ele para de emitir. Ou seja, a partir de 2140, os mineradores, eles vão receber de Bitcoin a transação só. Como que funciona hoje? Eu vou te explicar. Hoje, por exemplo, um minerador Bitcoin, que é mais fácil você entender nesse cenário aqui, todo mundo fala de Bitcoin, Bitcoin, eles ganham por, um, resolver uma prova de trabalho, e se ele resolve uma prova de trabalho, ele pode, então, escrever a blockchain, vamos colocar assim, estou sendo bem simplista, tá? E o dois é o próprio pagamento pela transação na rede. Então, sempre quando você movimenta cripto, você paga pela transação, tá? É assim, algumas criptos são muito caras, ou algumas criptos dá desânimo, outras criptos não, tá? As criptos. Acontece que você, ou você vai evoluir o mecanismo de energia até 2140, vamos ter energia eficiente em abundância, ou será um problema, porque se fosse hoje, como a energia está cara, isso acontecesse hoje, parasse de emitir Bitcoin hoje, seria muito caro a transação no Bitcoin. Isso é um problema que vai ocorrer ainda, gente. Mas quem vai estar aqui e vive em 2140? Porra, eu não vou estar aqui, então foda-se, foda-se. Não é assim? Nós não fudemos a geração futura? Ou a geração futura vai me fuder? Eu não sei. Já o Moneiro não, cara. O Moneiro vai ter um pagamento perpétuo. Repara que ali por volta de 2022, cacetada, teve uma mudança na equação. E aí essa equação vai seguindo uma linha reta com uma... Hoje está emitindo algo em torno de 0,6 Moneiro a cada 2 minutos. Vamos dar uma olhada aqui. Isso tem um cálculo, tá? Por exemplo, olha aqui. Tá, 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 tá. Emissão em cauda, né? Chama-se emissão de cauda, que foi ativada quando a recompensa do bloco atingiu 0,6 Moneiro. Tá ok? Então, olha só. Aqui tem um cálculo, ó. Olha aqui, ó. Então, gerado 0,6 Moneiro a cada 2 minutos, né? E equivale a 18 Moneiros hora e 432 Moneiros dia, tá? Bom, então aí dá para ter uma noção. A inflação vai ser perpétua. Hoje está algo em torno de 0,87. Mas que naturalmente você tem que entender que quanto mais eu vou colocando 0,6, 0,6... É fixo agora. 0,6, 0,6, 0,6. Esse 0,6 daqui, tipo, 20 anos não será tão expressivo quanto esse 0,6 hoje. Entenderam? Porque a base monetária já vai estar bem grande já. Já vai estar grande pra caramba. Então, eu posso continuar emitindo 0,6. E a tendência da inflação, então, é ficar abaixo do que hoje é de 0,87, né? Então, aqui, ó. O Moneiro sempre terá uma recompensa de bloco para os mineradores. Ou seja, aquele problema do Bitcoin de 2140 não vai acontecer no Moneiro. que vai continuar recebendo, naturalmente, o bloco, o 0,6 Moneiro, bem como a taxa que as pessoas vão pagar para fazer as transações, que já acontece, como é hoje. Isso vai continuar. E isso vai virar um incentivo para que eles continuem. E lembrando que a inflação, a tendência da inflação é cair, 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 e cair mais, né? Naturalmente. Aqui, ó. Aqui eu tenho, ó. Anos após a ativação da emissão de cauda. Que foi daqui, ó. Tá? Aqui tá falando, foi 2022 de alguma coisa. Quer ver? Tá falando, em algum lugar aqui, que foi em 2022. 2022, ó. 2022, tá? Começou a emissão de cauda, em cauda. Olha só, aqui, como é tudo matemática, não é um governo ditando porra nenhuma. Então nós temos aqui, ó. 0,87, que é quando nós estamos aqui, ó. Nós estamos nessa, daqui. Ó, daqui 30 anos vai ser de 0,69. Vai caindo, vai caindo, vai caindo, vai caindo. A tendência, que lá para 2050, cacetada, a inflação vai estar muito próxima de 0. Enquanto o Bitcoin já vai ser 0, tá? Repare que o Bitcoin já vai ser 0, próximo ali de 38, 37. Já vai bater próximo de 0 a inflação. Porque já vai estar sendo sentido, no caso pelos mineradores, né? A falta de recompensa. Falta de recompensa. Já o Monero, não. O Monero vai tender, nunca vai ser 0, mas vai ficar sempre batendo ali, próximo de 0 a inflação. Já foi de 16%, tá? Ah, não, peraí. Já foi de 160%, lógico, na saída dele, né? Na saída dele começa a emitir uma pancada de moeda, 2014, né? Então, tem esse detalhe aí, tá, galera? É um dos problemas do Monero, tá? A inflação no Monero é um dos problemas. Lógico que 0,87 ao ano, né? Frente à Argentina, que é 100 e cacetada. O Brasil que é, teoricamente, 8, mas nós todos sabemos que é bem mais que 8. Os números são mentidos, né? Lógico que a inflação na Argentina é muito mais que 100%, tá? Então, vai ser tipo assim... Pro Bitcoin, eu acho que vai ser um trauma. Eu acho. Os especialistas estão dizendo que até lá vai evoluir essa questão energética pro custo ser tão baixo que o próprio custo de transação ser suficiente pra pagar os mineradores. Não sei, cara, não sei. Isso aí vai ser um problema deles, foda-se. Por enquanto, enquanto eu tiver vivo, Monero e Bitcoin são duas moedas que são muito úteis pra mim. Entendeu? Falar nisso daqui a pouco. Eu não queria falar sobre a Argentina, mas eu vou falar, cara. Eu vou falar porque reforça o uso de cripto. Beleza? Até mais. Tchau!